Ah, caçadinho não. Puta boneco de... Começou. Olha o tilt, olha o tilt. Para de mexer nesse pé. Caramba, mano. Vocês querem cancelar até meu pé, velho. Cancelaram meu pé. Pé feio? Não, calma aí. Olha direito. Vocês realmente acham meu pé feio? É um pé normal, velho. Ó, limpinho. Só os dedos que é meio estranho, né? Eles abrem, tá ligado? Eu tenho coordenação, ó, pra abrir e fechar. Quando eu era criança, eu ficava pegando as coisas com o pé, igual um macaco. Eu achava maneiro, tá ligado? Aí eu aprendi a coordenar meus dedos pra eles abrirem, tá ligado? Aí eu abria e fechava. Da hora, né, mano? Cadê a unha? Aqui, caralho. Tem unha aqui, ó. É que minha unha é pequenininha. É unha de boleiro. Já levei tanto pisão no dedo, velho, que as unhas tudo caiu, velho. Aí nasceu o troll. É porque você come unha do pé, tá claro isso? O que mais que você sabe analisar aí da sua casa aí na stream? Analisa meus astros aí, vai. Conta aí se eu vou ser um cara bem-sucedido, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ser um cara da saúde. Quer analisar as linhas da minha mão? Analisa aí as linhas da minha mão, vai. A do amor não precisa falar porque eu já sou um cara sortudo, mas vê as outras linhas aí, ó. Vê a linha da minha mão aí, ó, analista de chat. Sabe ler a linha da mão? Você já tem dinheiro, mano. Como assim tem dinheiro, cara? Tá vendo o Coronga Vírus, mano? O Coronga Vírus fodeu minha carteira aqui de ação, rapaziada. Menos 18%, rapaziada. Tá de sacanagem, velho. Aonde que eu tô rico aqui, velho? Fala pra mim. Aqui, olha essa bosta aqui, velho. É, louco. Vai tomar no porra de vírus do caralho, velho. Not stonks, velho. Not stonks. Mano, o pior de tudo é que o presidente ainda fica fazendo as cagadas. Demite o ministro da saúde. Aí depois recontrata. Sei lá, velho. Aí meu dinheiro fica assim, ó. Eu tô com fogo logo nessa porra, logo, velho. Faço uma live aí queimando meu patrimônio, velho. Porra. Aí o Trump começa a pensar caralho, mano. Olha o troll que eu fui me aliar, velho. Parabéns, Pimp. Tá jogando sem estar tiltado. Obrigado, irmão. Muito obrigado, velho. Fico feliz aí pelo reconhecimento. Vocês não sabem o quanto eu me esforço pra jogar. Tipo assim, só jogar o jogo sem ficar puto, velho. É muito difícil jogar sem eu ficar puto, velho. Eu me esforço muito pra só jogar, tá ligado? É, agora o caçadinho vai ficar na minha frente o jogo todo, velho. Tá mais comigo farmando igual um bote, velho. Cara, de verdade, eu não podia ter ficado atrás do cara. Tem uma shivan na jungle, velho. Que emocionante, velho. Vai ser a hora que vem a Eveline aqui. Joga o furar nele. Eu aposto que vai dar merda no top. Ou no bote. Algum lugar vai dar merda. É no top. Olha o Renato jogando. Respeita o Biri Gersen. Uma mistura de Pim Pimenta com Gersen. The legend of the Midland from G.S. Pim Pimenta. Que porra. Significa N.A. N.A. Significa N.A. A tradução, uma abreviação de North Américos. Que significa shampoo em espanhol. Ah, legal. Não acredito. Meu erro foi não ter dado um Q antes pra estacar o W. Opa. Esse pack eu matava, hein, mano. Aí jogou aqui, sabe? Easy game, rapaziada. Tá tiltado? Tá tiltado o cabelo rosa. Esse caçadinho é muito ruim, meu Deus. Não, ele tá tiltado. É diferente. Pim Pimenta ainda tiltando pessoas, rapaziada. Esses caras parecem minha Kiwi. Foda, né, mano? A tru da tru é que eu acho que eu vou malhar depois dessa, hein? Não fode muito o meu horário. Pra que como? Eu tô... Mano, sei lá. Tô me divertindo no L.O. Tô me divertindo no L.O. Tô me divertindo no L.O. É a primeira vez em muitos anos. Não dá pra querer jogar a L.O. E ter a vida... Boa. Ah, tá. Mano, meu auto-ataque não saiu ou não deu dano mesmo? Bacaninha. Acho que a Kaiça vai dar over aqui como um bom e velho diamante. Crack Neto. Tô me divertindo no L.O. Ih, tá, mas nem precisou. Ai. Ah. Ah, falou. Vamos olhar. Pim no A às oito da noite, quinhentos e o Pim no L.O. Sete e quarenta da manhã, dois vírgula quatro K. Reflita assim. Tá todo mundo dormindo. É, sete e quarenta da manhã, tá todo mundo offline. E eu tô jogando o L.O. Que é um jogo que todo mundo assiste. É um sensacional, né, velho? Reflita. Quantas horas no total de live de ontem pra hoje? Sei lá, velho. A live caiu umas vinte vezes, velho. A vivo de Bro mais que o Ronaldinho Gaúcho na Copa? Aí fodeu, né, velho? Pior que eu gostei de energia, hein? Mano, os caras foram me fechar, tomaram a fechada inversa, velho. Ah, seu merda. Foda. Mano, a Evelyn tá tiltada porque ela queria muito ganhar de mim e não vai rolar, velho. E morri. Que azar, hein, velho. E a parede HCS. Voltarei no Valorant. Joguei, irmão. Valorant tem beta hoje no BR às nove horas. É sério? Aonde que foi passado isso? Valorant é a cópia de três games. Antes de copiar três games e fazer um bagulho foda, do que ficar jogando três coisas diferentes e criminosas, né? Pro Datru. Eu sou completamente a favor de copiar alguma coisa e melhorar, velho. Do que ficar vindo a mesma merda o tempo todo. Foda-se que o cara copiou, velho. Se o cara tá fazendo melhor, é o que importa, velho. Exemplo é o Loki que copiou o Dota. Sim, e o Kod que copiou os Battle Royale. E o PUBG que copiou o H111. E o Fortnite que... Ah, sei lá, velho. Todo mundo tá se copiando aí nessa porra aí. Aí eu pintei o cabelo de amarelo, tentei copiar o Yoda e deu errado. Piada da madrugada. Brinco, eu pintei porque eu achei que eu tava com vontade. Passa uma hora de rapaziada. Deixa eu ver se o TT tá jogando. Ô, tá jogando coisa aí, TT? Tamo aqui, pô. Tamo aqui. Mas se quiser, nem vai fazer esse TFT aí daqui a pouco. Você tá em game aí? Aí tá, aí tá aqui no... Fala aí com nós aí, pô. Acho que eu vou malhar, amanhã eu tô aí, dale. Ah, Pimp, vai correr mesmo do desafio? Não, 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 eu tô cansado, TT.